Eu nasci numa roça de milho, lá nos cafundões do sertão Quando eu tinha meus 15 anos, comia a mulher do nosso patrão O patrão expulsou nós da terra, nós saímos sem nenhum tostão O papai ficou bravo comigo e me apelidou de Mané Garanhão Numa outra fazenda distante, a gente foi reajustados Meus irmãos e o papai na roça, me puseram pra cuidar do gado Num domingo eu tirava o leite, o fazendeiro chegou travado E já foi pegando no meu pinto, e que o fazendeiro era viado Esse mesmo domingo saímos, sem saber para onde nós ia Em um sítio na beira da estrada, arrumamos emprego pra família E ali eu deixei o meu povo, no sítio Santa Luzia E parti para a cidade grande, fui viver só de potaria Como eu era um pinhão boa pinta, eu era garoto de programa A velhada partia pra cima, eu partia com elas pra cama E assim ganhei muito dinheiro, tinha carro, sucesso e fama Não respeitava o cu de ninguém, mas eu tava afundando na lama Tô vivendo na grande cidade, com a moça rica casei Comprei o sítio Santa Luzia, e pra minha família doei Sou agora um grande negociante, nesse ramo eu enriquei Hoje sou cafetão de biscates, travestis, putas e gays Comprei o sítio Santa Luzia, e pra minha família do fim Comprei o sítio Santa Luzia, e pra minha família do fim